O próximo item é o de número 17, que trata do processo 48.500.00.4255.2015-21. Referência a pedido de reconsideração interposto pela Hidroelétrica Panambi S.A., a Hidropan, em face do despacho número 1841 de 2016, que conheceu do requerimento administrativo interposto pela recorrente e no mérito não deu provimento. Relator, diretor Reivi Barros dos Santos, informa que para o item há pedido de sustentação oral. Senhoras e diretoras, nós estamos deliberando um pedido de reconsideração. O mérito inicialmente foi deliberado com o voto do diretor Tiago, e agora trata-se de um pedido de reconsideração. Esse tema eu já havia trazido na quinta reunião pública ordinária. Essa reunião foi realizada em 14 de fevereiro de 2017, quando nós submetemos à deliberação da editoria. Porém, na sustentação oral, o representante da Hidropan informa que estava em negociação, portanto, era prudente que fosse dado um tempo, e aí nós concedemos um prazo de 60 dias para que ele pudesse concretizar as negociações que, na visão deles, estavam suficientemente adiantadas, e nesse prazo era o suficiente para que pudesse reverter a contratação e, consequentemente, viabilizar os seus interesses e seu pleito. Então, evidentemente, nós aguardamos o prazo de 60 dias, não houve nenhuma manifestação da Hidropan, porém, no dia 20 de abril de 2017, após a divulgação da pauta, a Hidropan se manifesta através de uma carta pleiteando uma concessão de novo prazo de mais de 60 dias para a continuidade da diligência, visando um acordo. Então, nessa carta, ele faz uma explanação dizendo que contratou uma empresa de consultoria e está em negociação com os agentes de geração. Portanto, é um tema que, na nossa avaliação, o prazo foi dado, tivemos o cuidado de, evidentemente, tendo em vista a argumentação, e, mais uma vez, nós estamos trazendo, vai ter uma sustentação oral, certamente a gente vai colocar o conteúdo dessa correspondência, mas a nossa decisão é levar o processo adiante. Eu convido o senhor Eduardo Knorr, representante da Hidropan, para fazer uso da palavra sustentação oral. Obrigado. Bom dia a todos. Agradeço, novamente, a possibilidade da Hidropan se manifestar. Bom, como o senhor diretor estava colocando, na quinta reunião pública ordinária, apresentamos os motivos do pedido de reconsideração quanto à suspensão da assinatura do CCAR do vigésimo leilão, com início de suprimento em 2019. Devido ao alto impacto tarifário, ocasionado, principalmente, pela excepcionalidade da alta parcela de disponibilidade daquele leilão, solicitamos prazo para negociação, tendo sido, inicialmente, concedido 60 dias para que a Hidropan pudesse negociar os montantes. E, nesse período, tivemos algumas ações que foram tomadas. E foi um período bastante difícil, justamente no período de carnaval, feriados, enfim, e realmente teve, nesse período, muitas mudanças de mercado, inclusive do mercado das distribuidoras, as distribuidoras estando revisando seus mercados para os próximos anos. Fizemos uma análise desses mercados, contratamos assessoria especializada para nos auxiliar, enviamos várias correspondências às distribuidoras e contatos, fizemos reuniões presenciais com algumas distribuidoras também. Em decorrência, inclusive, a Brad nos auxiliou, inclusive, em circular essas informações para nós. E, em decorrência desses esforços, há uma distribuidora interessada em adquirir, em ficar com uma parte desse montante, e nos solicitou um prazo para uma melhor análise, inclusive, do seu mercado. Realmente, a gente está com uma negociação bastante adiantada. E a gente pretende fazer essa negociação com a distribuidora, antes de assinar o CCAR, tendo em vista que, assinando o CCAR, nós vamos cair no âmbito da 711, em que ele, a gente já demonstrou na quinta reunião, ele vai amplificar ainda mais, na ordem de 40%, o impacto tarifário, caso seja feito via 711. Então, a gente, a Hidropan, requer a suspensão do presente processo por 60 dias, a fim de que essas negociações sejam concluídas. O que não causa prejuízo ao mercado, uma vez que o início de suprimento se dará em 2019, e o montante negociado pela Hidropan apenas representa 0,52% da totalidade dos montantes negociados no leilão. Eu peço esse novo prazo para, realmente, se nós conseguirmos concluir essa negociação, essa assunção de direitos, ele vai mitigar muitos problemas, especialmente para o nosso consumidor. O impacto se dará em uma proporção muito grande para o nosso consumidor. Nós temos uma oportunidade ímpar agora de, através de uma negociação, há uma distribuidora interessada, o mercado deu sinais de crescimento econômico novamente, as distribuidoras estão, e eu acho que é uma oportunidade ímpar aí da gente ter uma solução definitiva para esse nosso pleito. Obrigado. Obrigado. Para a curadoria, quer fazer algum complemento? Já, senhores diretores, esse relatório e a fundamentação, nós já tivemos a oportunidade de ler na quinta reunião pública. Eu gostaria de ir diretamente ao parágrafo 24, onde nós concluímos a nossa posição, considerando que, no prazo de 60 dias concedida à distribuidora, desde 14 de fevereiro de 2017, não foram apresentados fatos novos, que alterassem o entendimento, hora exarado, entendo não ser possível acautar o PDR-concelação apresentado pela Hidropan. Esclareço que a carta apresentada em 20 de abril de 2017, já fora do prazo concedido, não traz avanços concretos nas negociações, que justifique postergar novamente a decisão sobre este pedido de reconsideração. Ressalta-se que o prazo para a assinatura dos contratos estabelecidos no cronograma de leilão já está descumprido há muito tempo, e, diferentemente do que afirma a concessionária, tal situação causa prejuízo aos vendedores que têm nos contratos regulados uma garantia para a obtenção dos financiamentos necessários para implantar os empreendimentos de geração. Por outro lado, a confirmação da decisão da ANEL negando o pedido para a assinatura dos CCR e a decorrente assinatura dos meios não deve ser em trave para a operação desejada, caso se realmente venha a ocorrer algum acordo para repasse dos montantes de energia contratado. Quanto aos impactos tarifários mencionados a partir de 2019, destaco que existem diferentes mecanismos de exceção e transferência de contratos entre distribuidoras, bem como para a rescisão ou redução amigável com os geradores que podem mitigar o problema. Contudo, para se utilizar desses mecanismos, a Hidropam precisa, primeiramente, cumprir as obrigações de editalistas de assinatura dos CCR. A partir de então, a ANEL, por meio da superintendência de regulação econômica e gestão de tarifa, poderão melhor acompanhar o desempenho e os esforços da Hidropam em controlar os efeitos da contratação realizada, utilizando-se dos mecanismos regulatórios disponíveis, bem como avaliar de forma atualizada as repercussões tarifárias, propondo, caso oportuno, medidas adicionais à diretoria que possam reduzir o impacto aos consumidores. Diante dos postos que constam no processo 4255-2015-2021, voto por conhecer e no mérito negar provimento ao pedido de reconsideração interposto pela Hidropam em face do espaço 1841-2016. É o voto. Em discussão. Em votação. Eu voto com o relator. Também acompanho o relator. Em voto com o relator, proclamo que a diretoria decidiu por conhecer e no mérito negar provimento ao pedido de reconsideração interposto pela Hidropam em face do despacho 1841-2016. Próximo item. Obrigado. Obrigado.